Além do RG, que muda até março do ano que vem com a identificação única pelo número do CPF, a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, também sofrerá modificações. Resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, alterou o formato do documento, que a partir de 1º de junho deste ano, passa a ser digital, disponível pelo aplicativo Carteira Nacional de Trânsito. O modelo impresso, por enquanto, continua válido. A transição para o novo padrão será obrigatória no prazo definido, apenas para aqueles que renovarem a CNH ou tirarem a primeira habilitação. A ideia é alinhar o modelo do documento brasileiro com o padrão internacional, com dispositivos de segurança contra falsificações. A nova CNH terá impressão com tinta especial fluorescente que brilha no escuro e itens visíveis apenas com luz ultravioleta e holograma na parte inferior. A combinação de cores será verde e amarelo e a assinatura vem logo abaixo da foto. Numa linha inferior, haverá silhuetas de veículos, onde serão marcadas as categorias para as quais o motorista está habilitado. E logo abaixo, uma área para informações sobre restrições médicas ou exercício de atividade remunerada. O documento terá código P para habilitação provisória de iniciantes e D para definitiva. O que não muda? O QR Code e a validade do documento de 10 anos para motoristas abaixo de 50 anos, 5 para até 69 anos e 3 para condutores de mais de 70 anos. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.